Olá, minhas divas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo muito esperado que vocês já tinham me pedido, que é da minha penteadeira. E eu resolvi gravar agora porque eu consegui comprar as lâmpadas, consegui achar, e por incrível que pareça, eu consegui achar na minha cidade e ainda estava em promoção. Eu fiquei muito feliz e comprei as primeiras cinco lâmpadas, que são as cores frias. Agora falta comprar as cores quentes. Porém, eu já resolvi trazer o vídeo para mostrar para vocês, porque isso não vai interferir em nada. Até que vocês, como vocês estão vendo, os meus vídeos já estão com uma luz muito boa. Quando eu pôr a quente vai ficar muito melhor, claro, para dar essa transição de cor fria e cor quente, que mostra a cor da maquiagem muito melhor para vocês. Mas por enquanto já está de ótimo, bom tamanho. Mas então, como eu coloquei, eu disse assim, agora eu vou gravar esse vídeo para minhas divas, porque elas estão curiosas para ver a minha penteadeira e também saber de onde eu comprei, enfim. Então, se você quer ver o meu cantinho, né? Se você quer ver o meu cantinho, fuçar aqui nas minhas maquiagens, vem comigo que esse vídeo está muito legal. Então, meus amores, eu estou mostrando para vocês o geral da minha penteadeira agora. Ela é uma penteadeira camarim, tá? O tour do meu quartinho eu já tenho aqui no canal. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar aí no izinho em cima, para vocês poderem ver o tour do meu cantinho aqui, tá? Bom, aqui ela está com as lâmpadas apagadas. E como eu falei para vocês, eu tenho cinco lâmpadas de cores frias. Eu ligo ela aqui, ó, tá? Eu estou com essa gambiarrinha, né? Aqui por enquanto, porque eu vou colocar papel de parede nessa parede e colocar daí o fio para vir lá por cima, tudo bem certinho para ele sair lá por baixo e não ficar nada de fio aqui do lado, nem nada. Para deixar ela bem bonitinha, né? Bom, agora eu vou acender, ó. Acendi as minhas lâmpadas e ela fica assim, bem iluminada, gente. Dá uma iluminação muito boa. E são 11 lâmpadas, como vocês estão vendo, aqui falta e falta lá em cima também. E é onde eu vou usar as lâmpadas de cores quentes, que são amarelas, para dar uma transição de cores boas para o vídeo, né? E, bom, agora eu vou mostrar para vocês em cima, então, da minha penteadeira. Bom, aqui em cima tem uma chuquinha aqui, uma piranha. Bom, aqui em cima eu sempre estou mudando assim, sabe? Eu gosto sempre de estar mudando, mas agora eu estou usando assim, com uma florzinha, os meus pincéis. Essa taça cor de rosa que eu comprei lá no Top Brasil, achei linda. Com alguns produtinhos que eu uso no meu dia a dia, eu deixo aqui, como perfume, creme, etc. Aí aqui eu tenho os meus batons, né, da Mary Kay. Desfilei, que eles têm o próprio coisinho de guardar, quando era consultor, enfim. Aí eu boto eles aqui, porque fica super bonitinho. A minha câmera, também da Fujifilm, eu deixo ela ali no cantinho. Aqui são os pincéis de rosto, os pincéis mais grandes. Aí aqui eu tenho uns batonzinhos que são todos da Natura. E eu coloco aqui, aqueles que tem espelhinho. Eu acho super fofinho e coloquei aqui. Tenho o meu quadrinho de quando eu desfilei, lá no Jaguar Fashion, a primeira vez. E daí eu guardei o meu quadrinho aqui, que eu ganhei deles. E mais um vasinho, como vocês perceberam, o meu outro, ele queimou ali em cima. Fiquei triste demais, né, mas eu quei. Bom, aqui em cima eu deixo assim. Lá embaixo tem a minha gatinha, que ela, na verdade, é de pôr moedas dentro. E eu botei ali no cantinho, porque ela é muito fofinha, ela tem rosinha. E o meu lixinho pra mim guardar os meus lixinhos que eu uso no dia a dia. Bom, agora eu vou abrir a gaveta do meio. Ó, a minha gaveta, ela vem até aqui. E a repartição dela foi toda feita de MDF também. E bem grandona, sim, eu gostei. Porém, eu coloco o que eu uso menos lá no final. Bom, então aqui na frente eu tenho bases da Mary Kay, aqui são pós, tudo que eu tenho de pó. Na verdade, tá até faltando alguma coisa aqui, ó, tá aqui. Isso aqui é o meu kit de sobrancelha, eu guardo aqui. Tudo que é redondinho eu coloco aqui. Base de Mary Kay, base da Vult, que são produtinhos de cuidado, como eu tenho aqui um Limp Balm e o bálsamo. Na verdade, um bálsamo e o esfoliante labial da Mary Kay. Tem o primer, tem loção. Aqui são pigmentos e deliadores, deliador branco. Aqui a pastinha da NYX, que eu uso pra fazer cut crazy. Iluminadorzinho, pigmentos, tudo fica aqui. Aqui são lápis, colas de cílios. Fixador de sombra, fixador de sombra. Esse eu adoro, da Tracta. Aqui daí eu deixei corretivo da Tracta, produtinho da sobrancelha da Mary Kay e deliadores, deliadores líquidos e a caneta. Então eu deixei tudo ali. E tem um coloridinho da Mary Kay também. Aqui são minhas máscaras de cílios, tem Mary Kay e Maybelline. Aqui são utensílios, assim, tipo apontador. Esse aqui é remoção de brilho, aqui é um rolinho de papel higiênico, quando eu quiser limpar alguma coisa. Aqui são pinça, curvex, a fitinha durex. Isso aqui é um pincelzinho da Mary Kay, que tá ali guardadinho. Aqui é a minha esponjinha, esponjinha pra não sujar o rosto, né, de onzinha. Eu seguro aqui, daí não suja o rosto. E cílios postiços. Aqui são sombrinhas pequenininhas que eu tenho. Essas aqui eu ganhei de uma loja de tubarão, que agora eu esqueci o nome. Acho que... Não, esqueci o nome. Nem vou dizer o que eu acho, porque eu esqueço mesmo. E, tipo, sombra e blush. E sombrinhas aquelas da At Play, da Mary Kay. E aqui também é uma sombra em bastãozinho da Mary Kay, muito linda. E aí eu guardo aqui, essas que são, assim, separadinhas. Bom, gaveta do meio é isso. Aí eu vou vir pra cá, porque tem mais coisas de maquiagem. Então tá, a primeira gavetinha aqui são os meus batons. Ela também vem até aqui. Aqui eu tenho um utensíliozinho que, às vezes, eu uso quando eu quero colocar alguma coisa aqui dentro, sabe? Na verdade, ele é de cozinha, mas eu guardei aqui pra usar pra isso. Aqui eu tenho uma coisinha qualquer, que é, tipo, pra guardar coisinhas dentro, quando eu quero. Aqui são meus glosses, tudo que é de glossinho da Make B, o que eu tô usando hoje, da Mary Kay. O resto é tudo da Mary Kay, gente. Aqui são lápis, tá? Lápis labial. E um batom em bastãozinho também. Não é em bastãozinho, acho que é tipo caneta que se fala, né? Não lembro muito bem. Bom, aqui são todos os meus líquidos max. Eu tenho a maioria do max, que eu tô mais boa. Então, aqui tem o root, tenho o coste, max love, tenho esse da RK, que é uma marca importada. Enfim, tenho bastante. E aqui são todos os batons e bastão. Aqui tá bem mais sequinho, porque eu guardei ali, como vocês viram ali em cima. Mas aí aqui eu tenho como o da Queen, esse da RK também, só que em bastão. Tenho Avon, tenho Jacti, enfim, vários aqui da Colors. Então, tem vários aqui. A gavetinha de baixo tem coisas de unha. Então, aqui eu guardo minhas lixinhas, utensílios pra unha com toalhinha, esmaltes e acetona. Isso aqui é pra amolecer. Unhas postiça, eu deixo tudo aqui, gente. Unhas postiça, porque vocês sabem que eu uso, porque eu tenho unha curta. Ali embaixo tem utensílios de make, tipo, isso é pra sobrancelha e tem uns esponjinhas e tal. Eu guardo ali. Isso aqui são a caixinha de produtinho que eu tenho. Eu não gosto de jogar fora, porque quando eu viajo, eu gosto de levar. Aqui eu tenho um vidrinho de base acabada. E isso aqui é da Mãos e é um mini kit que eu guardo pra quando eu vou sair e levo dentro da bolsa. Pra lavar as mãos. Então, eu guardei ali. Na outra gaveta, eu tenho as minhas paletas. Então, eu tenho a minha paleta da Mary Kay, eu tenho o espelhinho. Tá até suja, gente, por causa dessas paletinhas aqui. Eu quero, às vezes, dar elas, mas eu não dou, porque eu sempre acabo usando alguma corzinha dali. Eu tenho a da Jack Barros, que é a minha favorita. Tenho a de 120 cores. E lá embaixo tem a paleta de corretivos. E tenho mais algumas aqui, ó. Como da Vult e etc. Paletinha, eu tenho pouca, gente. Tenho que comprar mais. Aqui eu guardo toalhinha. Aqui são coisinhas que eu guardo aleatórias, sabe? Produtinho pra lavar rosto. Aqui, lencinhos e aqueles rodizinhos, né? Como é que diz? Discos de agudão. E uma toalhinha pra limpar a maquiagem. Tá até sujinha. Isso aqui, vocês sabem, é de dar cheirinho no ambiente. Eu guardo ali. E, deixa eu me abaixar, na última gaveta, necessário. Tudo que é necessário, eu guardo aqui, tá, meninas? Necessário, pra guardar pincel. Isso aqui são até espelhinhos que estão ali guardadinhos ainda. Bom, então, esse lado aqui, já foi. Nesse lado aqui, eu guardo bastante coisas aleatórias. Minhas coisas assim. Então, na primeira gaveta, eu vou ter o quê? Joias. Então, aqui eu tenho tudo que é de colar. Aqui são colarzinhos pequenininhos. Tem o meu anelzinho ali. Isso aqui são pulseirinhas. Aqui eu guardo dentro de caixinha os meus brinquinhos. Deixa eu mostrar pra vocês. Os meus brinquinhos, eu guardo aqui, ó, pra não perder. Tem esse que eu ganhei da Acesso Love, até tô usando hoje. Então, brinquinhos pequenininhos, eu guardo aqui pra não perder. Nossa, tem o meu postiça perdido ali, né? Aqui também é mais brinquinho. E aqui são os brincos mais grandes. Aí, opa, eu tenho como esse da Acesso Love, que vocês já viram eu usar muito. Ele é muito lindo. Então, eu guardo aqui. Na segunda gavetinha aqui, eu tenho coisas pro cabelo. Então, amarradores e lacinhos que eu amo, que é de botar no cabelo. Eu tenho vários, vários, vários. Aqui também é um laço bem grandão, que eu tenho desde meus 15 anos, eu nunca consegui dar pra ninguém. Tiarinha, aqueles donuts pra te fazer coque, coisinhas aleatórias e outras coisinhas aleatórias, como grampinho, enfim. Tudo que é de cabelo, a maioria eu guardo ali. Nessa outra gaveta também são coisinhas aleatórias. Eu guardo a minha carteira, óculos de sol eu guardo aqui. Isso aqui é uma latinha cheia de moedinha. Minha bolsinha eu guardo aqui, a caixinha de iPhone. Aqui eu tenho a minha gargantilha da Francisca Jóia e eu também guardo aqui. Depois, na gaveta de cá, eu tenho coisas corporais, coisas de mão, de cabelo, sabe? Tudo que é cremes eu guardo aqui. Então, tem corporal, tem pro cabelo, tem pra mão, tem pro cabelo de novo, cremes de mão, tudo eu deixo aqui. E protetor solar, eu guardo tudo nessa gavetinha. E na última gavetinha eu tenho as coisas de cabelo também, como escova, pentes e secador, babyliss e chapinha, que eu quase nem uso, gente, sério. Nunca mais sei. E utensílios aqui, né, pra usar no babyliss, enfim. Eu guardo aqui. Então, meus amores, essa é a minha penteadeira, é esse meu cantinho onde eu gravo meus vídeos e me arrumo, me produzo, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar as informações de onde eu comprei, com quem eu comprei, aqui abaixo na descrição, no bloco, ali abaixo do vídeo. E qualquer outra dúvida ou pergunta que vocês tiverem, vocês podem comentar aí embaixo, que eu respondo a vocês, tá? Como eu falei, eu gostei deste modelo por ter esse espelho bem grandão, que dá de foto de look também. E por eu guardar tudo que é meu aqui nela, como coisa de cabelo, joia. Então, sempre me arruma aqui nesse meu cantinho, e com essas luzes que ilumina tudo, é muito mais maravilhoso. Então é isso, meus amores, eu vou pedir pra vocês me seguirem em todas as minhas redes sociais, que eu vou deixar algum lugar aqui do vídeo pra vocês, como o Snapchat, Instagram e Facebook, eu vou deixar aqui pra vocês. Me seguem nessas redes sociais, pra vocês ficarem mais pertinho de mim. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, pra você receber todos os meus vídeos. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei. Então é isso, um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!